Boa tarde, são 13h30, estamos na Secretaria de Saúde do município de Itaió, nesta quinta-feira, dia 26. E viemos aqui na tarde de hoje, infelizmente, para trazer uma notícia que nós estávamos querendo que não acontecesse em nosso município. Hoje deu entrada no hospital um senhor de 65 anos com suspeita do coronavírus. Ele já foi entubado e está seguindo para o município de Rio do Sul. Então, gostaríamos de manter a população alerta. Estamos tomando todas as providências cabíveis. Estou aqui com a Virgínia, que vai falar sobre os procedimentos e sobre essa impaciência das pessoas que querem o teste para fazer nas pessoas que já estão com alguns sintomas de gripe em casa e que nós não disponibilizamos neste momento. Olá, boa tarde, Itaióenses. Então, não queríamos dar essa notícia, nós chegamos no nosso primeiro caso suspeito. O paciente já está sendo encaminhado para o TI do Rio do Sul. Mediante os fatos acontecidos agora, a gente imagina que a população vai ficar mais apreensiva. O nosso momento aqui com vocês é acalmar a população e saber que precisamos manter todas as orientações já passadas anteriormente. O que nós temos que esclarecer sobre esse momento de uma busca angustiada em fazer a coleta desse exame? Gente, nós seguimos uma cadeia, nós temos que obedecer regras passadas pelo Ministério. E todas essas orientações, elas são, acontecem mudanças diariamente, às vezes daqui a pouco muda o protocolo, mas nesse momento, hoje, dia 26 de janeiro, quando nós completamos um mês do nosso primeiro caso suspeito no Brasil, gente, um mês, né? Nós estamos hoje completando 30 dias do nosso caso suspeito, a orientação para a coleta de exames de cidade que forma? Nós só iremos fazer a coleta de casos suspeito para o coronavírus em pessoas que estiverem internadas. Gente, só vai ser feito coleta, o Ministério orientou para as pessoas que estão internadas com uma insuficiência respiratória significativa precisando do amparo ventilatório. Existem outros critérios para futuramente, mas são destinadas para a área da saúde. Mas para a população em geral, precisamos esclarecer, não são feitas coletas nesse momento para pessoas que não se encontram internadas com suporte ventilatório. Nós temos um total de 75 pessoas em acompanhamento e monitoramento de síndrome gripal. Essas pessoas estão com sintomas de gripe, elas não estão precisando do suporte ventilatório. Que fique bem claro isso, é isso que eles têm que entender. Só se faz coleta em quem está internado precisando do suporte ventilatório. Quem está em casa, monitorado, 14 dias com gripe, dor de garganta, febre e não tem insuficiência respiratória, não se faz coleta de exame até esse momento, certo? As pessoas estão acompanhadas pelas equipes do ESF, as pessoas estão bem assistidas, estão amparadas, estão orientadas a qualquer sintoma de suficiência respiratória, procurar sim o pronto-socorro. Então, somente faremos coletas em pessoas internadas, que fique bem claro isso. É importante informar também que a família desse paciente está sendo monitorada, vai ficar isolada pelo período de 14 dias e acompanhada pela equipe de saúde do município de Itaió.